É, Hare Krishna, eu vou contar a história do aparecimento de Iradharani aqui no planeta Terra. O Sr. Surya estava fazendo muitas meditações e muitos yagyas e bújas para o Sr. Hari, o próprio Sr. Krishna. Porque o Sr. Surya é devoto do Sr. Krishna. Então, ele estava pedindo para Krishna, para ele poder ser pai da rainha de Vrindavana, da dama, da senhora de Vrindavana. E quem é essa dama? Nada mais, nada menos do que Srimati Iradharani. Então, um dia, o Sr. Surya encarnou aqui no planeta Terra como o rei ou Maharaj Vrishabhano, que era uma pessoa muito nobre, muito notória e muito virtuosa. Ele se casou, depois de um tempo, com a rainha Kirtida. E ambos ficaram muitos anos sem ter filhos. E na Índia é muito comum, né? Logo depois do casamento, o casal acabar tendo filhos. E eles passaram muito tempo de casamento e eles não tinham tido filhos ainda, porque eles não conseguiam ter. Por algum motivo, eles acabaram fazendo vários pujas, peregrinando por vários locais sagrados, fazendo oblações, pedindo na troca para poder ter filhos e eles não conseguiam. Até que um dia, a esperta mãe Kirtida teve uma ideia e falou para o seu marido Maharaj Vrishabhano para ele adorar a deusa Katyayani, né? Para poder ter filhos. E daí, Maharaj Vrishabhano foi no pé da montanha Lugovardana e começou também a fazer meditações, oblações e orações e até a jejuar para a deusa Katyayani, pedindo para que ele e sua esposa pudessem ter filhos, que eles fossem abençoados com filhos. E ele ficou um certo tempo fazendo isso. Ele escutou uma voz que falou diretamente na mente dele. Você precisa adorar o senhor Hari. Você precisa cantar apropriadamente os nomes do senhor Hari para assim purificar os seus ouvidos. Ele teve esse insight durante essa meditação para a deusa Katyayani. Aí, ele acabou se encontrando lá mesmo, perto do rio Yamuna, ele se encontrou com um sábio que deu para ele o Mahamantra. E ensinou a ele a cantar o Mahamantra propriamente, que é cantar puramente, sem desejo material nenhum. Então, Maharaj Vrishabhano, como era muito esperto, inteligente e devotado também, virtuoso, ele começou a cantar ali na frente do rio Yamuna o Mahamantra, puramente. Então, ele estava cantando sem desejo nenhum mais, ele estava só cantando o Mahamantra. E aí, depois de um tempo, a própria deusa Katyayani se materializou na frente dele e, em troca de toda aquela devoção de Maharaj Vrishabhano, ela deu a ele um ovo de ouro que simbolizava a fertilidade. Maharaj Vrishabhano ficou muito feliz, agradeceu imensamente à bela deusa. Aí, ela desapareceu, foi embora e ele voltou para o reino. E, pouco tempo depois, Mãe Kirtida engravidou de Maharaj Vrishabhano. E Shemati Radharani nasceu num momento e num dia extremamente auspicioso, afinal, é a própria Mãe Divina que está encarnando no planeta Terra. Então, foi um dia, assim, extremamente auspicioso. Radharani só abriu os olhos quando o Senhor Krishna apareceu na frente do berço dela. Até antes disso, ela não tinha aberto os olhos, só quando o Senhor Krishna apareceu na frente dela. E a moral da história é que você não precisa ficar pedindo para os deuses coisas materiais, por mais que você precise. O que você precisa é cantar puramente, com amor e devoção, os nomes de Irada e de Krishna. Assim, você consegue tudo o que você quer, até as coisas materiais. Existem várias versões do aparecimento de Shemati Radharani no planeta Terra e essa é uma das versões do aparecimento dela aqui no planeta.